A proliferação do escorpião que aumenta em períodos mais quentes tem preocupado moradores de Arasatuba. Os velhos cuidados de limpar quintais e proteger as casas continuam sendo as principais orientações. Há dois meses na Casa Nova, que fica na região oeste de Arasatuba, Vitória acumula preocupações com a infestação de escorpiões no local. Ela até tomou algumas medidas, como colocar proteção nas portas, mas isso não diminuiu o medo, principalmente em relação ao filho, que tem menos de dois anos de idade. Se um escorpião pica o menino, imagina o que vai acontecer. No dia que eu estava fazendo a mudança, eu já encontrei um aqui na sala. Desde então, toda vez que eu estou limpando o quarto, aparece um escorpião no teto, na janela. Eu acredito que venha do fundo. Pelo menos um por semana, a casa de 15 dias aparece. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba, em 2016 foram registrados 349 casos de acidentes com escorpiões na cidade. Só neste ano foram quase 40 casos. Estatísticas que poderiam ser diferentes, se não houvesse tantos terrenos como este. E o alerta nesta época do ano é maior, já que o clima, que une calor e umidade, é propício para a proliferação desse animal peçonhento. O metabolismo dele se reproduz mais nesse clima quente, é esse período, então ele vem atrás de alimento. Nessa época, é mais propício a achar baratas. Então, devido a isso, acaba aumentando, tendo esse aumento de escorpião. Uma picada de escorpião pode ser fatal. Por isso, é importante a necessidade de todos colaborarem, mantendo quintais e terrenos limpos. Não está deixando nada no quintal, sobre entulho de construção, né? Às vezes, muita gente deixa ali tijolo, bloco, né? Tudo no quintal. Então, a gente pede para não estar deixando. Então, o CCZ vai, remove, faz toda a orientação. A gente orienta para estar deixando tudo telado, ralos. Ele vem pelas tubulações, né? Esgoto, pia. Tudo que ele tiver acesso a estar saindo pela tubulação, ele vai sair. Então, a gente orienta para estar deixando tudo telado. E olha, o Centro de Controle de Zoonoses orienta. Quem encontrar o escorpião pode, sim, matá-lo. Depois, uma equipe do CCZ vai até o imóvel para a vistoria e orientação em todo o quarteirão. E olha, o Centro de Controle de Zoonoses orienta para a vistoria e orientação em todo o quarteirão.